Olá! No vídeo anterior, nós mostramos o aterramento interno desse ambiente onde nós estamos construindo a casa. E também há uma boa parte de aterramento no lado externo. Chegamos a levantar as paredes e mostramos o início dos trabalhos da pecinta da casa, fazendo a amarração da casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E essa aqui é coluna. Essa aqui é coluna. Só que essa aqui é uma coluna de pequenininha, é uma coluna de seis. É uma coluna para receber o peso dela e para dar a coisa também. Daqui para ali, a pecinta também, da casa, era aquele que assim, porque as paredes de alvenaria de tesouro recebem esse percentado, que é uma chamada de amarração também, para as paredes não caírem. Lembra da casa do Luiz que a parede caiu? Pois é, não tinha pecinta. Se tivesse pecinta não cairia. Foi construído só com um tijolo amarrado. Então aqui, olha, já está tudo feito. Esse aqui está feito. Já está corta para a secagem. Está indo por ali, por baixo do banheiro. Está obrando, vai até ali. Essa parte já está. Eu só ainda não comecei a assentar tijolos como ele já começou. Porque eu quero plantar esse aqui primeiro. Na parte das janelas, eu optei por manter a pecinta. E isso faz com que economize bastante a obra. Porque eu não gasto o trabalho e a despesa com aquele chamado de picolé, que fica normalmente na altura superior da janela, repetindo o peso. Aqui eu fiz um portão de duas bandas, utilizando o USB Tapume. E aí 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 Essa langarina não é para mim, é porque eu estou dando apoio para o vizinho que está construindo Aqui a fossa que já foi cavada e eu precisei cobrir Iniciando o assentamento de tijolos acima da pecinta As vigas e pecintas ficaram com altura de 2 metros e 60 Está vendo só? Agora que está fechado, mesmo não estando coberto ainda, eu vou de traseira bitoneira E por aí evolui a minha obra Lembra da obra do vizinho que começou com a cavação do poço? Pois é, eu dei apoio logístico, dei orientações por várias vezes Me empatei por muitas vezes parando até a minha obra E ajudei a evoluir com o serviço deles E ao final, é claro, nem mesmo lembraram de dizer obrigado E lá haviam 5 pessoas trabalhando Mas é isso mesmo, serve para eu aprender Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários, quero ouvir Continuando nossa obra, olha aí chegou mais material Mais mil tijolos Preparei essa calha, chapa galvanizada E depois eu pintei com tinta também própria para galvanizados Não, não fiz vídeo, o que é uma pena A calha receberá água de duas quedas de água E posteriormente pretendo fazer coleta de água da chuva Daqui podemos ver a casa do vizinho e depois a nossa casa Vou fazer esse mesmo trabalho, só que não de madeira Aí eu vou fazer, aí, um bem aqui Aí já não vai mais arquear, suporta alta aí Aí vai ter um bem aqui, batendo nível com esse Ou seja, se eu for andar daqui para lá, está vendo? Bem aqui Então, sem mudar a altura, aqui já vai ficar maior Então essa daqui vai receber uma preguiça até aqui Aí vai receber a outra até Aí pronto, fortificou o telhado já, suportou o telhado Aí, ó, essa daqui pula e essa outra, ó Vem aqui, olha só a diferença, está vendo? Então aqui vai ser a parte mais alta, né? Pode ver, você vê, essa altura aqui do pau A altura do forro, que no caso vai ficar 10 centímetros mais alto A altura do que o forro que nós estamos na casa, que nós estamos na casa Entendeu? Vai ficar um forro um pouquinho mais alto Isso aqui é mais alto O Papito veio conhecer a casa Ele veio conhecer a casa Olha aquele nosso cachorro Papito É um excelente cachorro, super dócil Mas é muito bom pão de bairro É uma ropa de coelho 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 Aí as caixas estão altas, não é uma ropa de coelho É uma ropa de coelho É uma ropa de coelho Mãe, mãe, mãe Olha o criança Tem que marcar o território Ai, meu Deus, estão filmando eu fazendo pipizinho Vai passar meia hora Estão me filmando Ah, não, foi Vem cá, Papito Estou animado Olha o rabo dele Não está entre as pernas Ele está animado Estou muito ansioso Passando a ponte A senhora viu? Não Eu lhe mostro na filmagem Me dê Vamos cuidar disso hoje O rabo dele Ele está alegre Que bom E aí está mexendo o rabo E aí está mexendo o rabo E aí está mexendo o rabo Toda a obra Toda a obra